Yeah B.I. Uh-huh Yeah Uh-huh Quanto se beijo deve ter escutado Várias promessas de ex-namorado Baby, isso, baby, aquilo Mas a prática nunca houve mais que blá, blá, blá Não perca o tempo mais com esses losers E can't you try to deixar confuso Você sabe a real e eu estou, baby Esperando o time certo pra chegar a ti Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te entender até o nascido sol E te mostrar o verdadeiro amor Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te entender até o nascido sol E te mostrar o verdadeiro amor Hey, lady, eu quero você sorrir E volta fica mais bela, você é minha fantasy Hey, lady, uma mulher como você Não aparece toda hora e eu estou aqui agora em cima de ti Quantas vezes você acreditou Que tava com o cara certo, mas se enganou Vem comigo Meu papo é simples e não tem mistério Três minutos e eu te provo que o negócio é sério Não perca o tempo mais com esses losers Que querem te usar e te deixar confuso Você sabe a real e eu estou, baby Esperando o time certo pra chegar a ti Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te entender até o nascido sol Vou te mostrar o verdadeiro amor Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te entender até o nascido sol Vou te mostrar o verdadeiro amor Hey, lady, eu quero você sorrir E volta fica mais bela, você é minha fantasy Hey, lady, uma mulher como você Não aparece toda hora e eu estou aqui agora em cima de ti Hey, lady, eu quero você sorrir E volta fica mais bela, você é minha fantasy Hey, lady, uma mulher como você Não aparece toda hora e eu estou aqui agora em cima de ti Tchau, 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 tchau